A equipe da Agriterra de Nova Mutum realizou na véspera de Natal uma ação especial envolvendo todos os funcionários, clientes, fornecedores e colaboradores na entrega de presentes às crianças carentes da nossa cidade. Foram entregues mais de 400 brinquedos, resultado de muita dedicação e empenho por parte da Agriterra. A gente envolveu os nossos fornecedores, nossos amigos, nossos clientes, principalmente e elaboramos esse projeto aqui para os clientes fazer essa parceria com a gente. Graças a Deus todo mundo se comoveu, todo mundo ajudou e graças a Deus está aí o resultado. Conseguimos bastante arrecadações, quem não trouxe brinquedos doou o dinheiro para a gente, a gente foi lá e fez a compra dos brinquedos e está aí, cara, o resultado assim que eu acho que o presente é uma coisa simples, mas de coração. Tem crianças que infelizmente não tem essa oportunidade de receber um presente, um carinho, entendeu? Então assim, eu acho que mais do que um simples presente, acho que é o gesto de amor, né? As crianças da região sul da cidade foram as agraciadas com os presentes. A cada sorriso, abraço, um conforto para quem se esforçou, até mesmo de forma anônima para alegrar o dia de Natal de várias crianças. Se cada um tiver a consciência de poder ajudar um pouquinho da forma que for, um alimento, uma roupa, uma roupa usada, eu acho que já é um passo bem dado para a gente melhorar tudo, né? Nesta campanha, crianças de outras cidades também foram presenteadas e segundo Giovanni Machado, poderá ser estendida no próximo ano em outras datas especiais. É a nossa primeira vez e assim, foi meio que improvisado, foi meio que a gente quer cada vez fazer isso melhor, né? Vamos fazer campanha de alimento, né? Eu creio que a gente não precisa, assim, de uma data específica para ajudar alguém, né? Então, se a gente tiver oportunidade de novo, a gente vai fazer com certeza e cada vez melhor, cada vez mais forte, com fé em Deus.